Legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A reunião está suspensa. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência nos comunica que avocou a relatoria do projeto 202-2023. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sob proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei 202-2019. Projeto de lei 202-2019, na qualidade de relator da matéria, determina a distribuição e avulso do parecer. Presidente, pela ordem, presidente. Com a palavra o deputado sargento Rodrigues. Presidente, a gente percebe aqui a velocidade e a estratégia do governo de evitar até o embate com aqueles parlamentares que são contrários ao regime. Tanto é que usou o dispositivo regimental de distribuir o parecer em avulso. Mas eu queria, presidente, mais uma vez, alertar aqui um conjunto de deputados que compõem essa comissão, que votarão favoravelmente ao PL 1202, que trata do regime. Nós estamos com uma matéria aqui, essa matéria de ontem, do Jornal Globo, 11 de dezembro, hoje é dia 12. Rio vai entrar na justiça contra o pagamento de dívidas com a União. O governador Cláudio Castro afirmou nesta segunda-feira que o Rio vai entrar na justiça contra a União para não pagar os juros da dívida. Desde 2017, o Rio está no regime de operação fiscal, sendo alterado em 2022, após negociações entre o Palácio Guanabara e o governo federal. No início do ano, Castro já tinha sinalizado que queria alterar as regras do acordo. Somente para 2024, o Rio projeta ter um déficit de R$ 8,5 bilhões nos cofres públicos, sendo que a previsão é pagar R$ 6,7 bilhões em dívida no ano. Esse será o grande debate que o Rio cobrará durante este ano. O déficit de 2024 é basicamente pagamento de dívida. Como está aqui a matéria, ou seja, o próprio governador do estado vizinho está dizendo, olha, é como ele diz aspa Minas Gerais, não entra nessa gelada, não entra nesse regime, porque o que vai acontecer é o que está acontecendo aqui com o estado do Rio de Janeiro. É isso que o governador está dizendo na sua matéria, está dizendo, olha, nós não aguentamos pagar os juros da dívida. Então, é muito grave essa questão do regime e nós temos alertados o tempo todo, seja na CCJ, na Comissão de Administração e na Comissão de Fiscalização. Então, presidente, eu não vou me delongar na minha fala, até porque a V. Exª distribuiu o parecer avulso. E a gente trabalha aqui, primeiro, com a hipótese de não aprovação dos regimes de forma nenhuma, nenhuma. Nenhuma. E, na última análise, com a redução de danos. Eu usei esse termo lá atrás e volto a insistir. Infelizmente, nós que estávamos aguardando uma manifestação do STF, a AGE entrou com a ação para o juiz errado. Não era o Nunes Marques, era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí, ontem, as pressas, e a gente não sabe se a primeira peça impetrada, a primeira petição, havia ali uma maldade jurídica para ganhar tempo e o projeto tramitar aqui na Assembleia. A gente não sabe se isso foi feito de forma maldosa, maliciosa, para botar a faca no pescoço dos parlamentares e falar agora tem que votar porque o prazo está se expirando. Hoje é dia 12, gente. Essa matéria precisa ser votada em dois turnos até o dia 19, não é 20. Porque 20, ele precisa estar sancionado. Então, a gente vê a imprensa falando aí do prazo para dia 20, mas ele precisa votar na Assembleia e o presidente encaminhar para o governo no dia 19, para que a sanção seja publicada no dia 20. Então, para quem não estava sabendo, nós amanhecemos com essa notícia. O governo teve informação, olha, não é aqui, porque o Nunes Marques falou, não, não é comigo. Essa ação aqui já se encerrou. Então, tem que ir ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Aí, peticionaram ontem à noite para um prazo que está se expirando. O que a gente percebe, pelo menos na minha avaliação, é que há uma maldade, há uma malícia, porque é a advocacia geral do Estado, com centenas de advogados muito preparados. São todos altamente qualificados. E errar o endereçamento de uma petição, olha, pelo amor que tenha a Deus, é muito grave, é muito grave. Então, presidente, trago aqui esse alerta, a matéria avança aqui e a matéria do Globo de ontem. Se o governador do Rio de Janeiro está dizendo para Minas Gerais, olha, vou ao Supremo, que eu não dou conta de pagar os juros que estão no regime, que estão no contrato chamado regime de operação fiscal. Então, é como se o governador Cláudio Castro falasse, Minas Gerais, não entra, não entra nessa lapuca. Deputados e deputadas de Minas Gerais, não aprovam essa matéria, porque vocês vão arrepender amargamente. As políticas públicas serão castigadas, destruídas, os servidores públicos extremamente prejudicados e o Estado com a dívida impagável e com juros que não passarão seis meses, o governo já vai novamente ao Supremo. Então, presidente, o que a gente pede é o seguinte, até amanhã, V. Exª distribuiu avulso, mas que pense um pouquinho mais para a gente retirar essa matéria da pauta, em definitivo, porque é isso que nós queremos, é retirar o PL 1202 e o PL C38, em definitivo. Tem que ser enterrado nas gavetas, nos escaninhos da Assembleia e nunca mais voltar a pauta e nunca mais voltarmos a debater essa matéria. Vamos aguardar a decisão do STF, que é o melhor caminho. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero tentar entender o que está acontecendo. Como é que o governo do Estado peticiona errado? Não dá para tratar com normalidade, gente, ou com naturalidade, porque nós estamos falando do futuro do Estado na próxima década. Nós estamos falando de um assunto que eu, pelo menos, parei tudo que eu estava fazendo e tem absolutamente o quê? Deve ter dois meses que todos nós estamos aqui todos os dias. Audiência pública, obstrução, discussão em três comissões, discussão em plenário. E o governo faz o pedido no lugar errado? Peticiona no processo errado? Na véspera de finalizar o prazo? Tem uma tática do governo do Estado. Não nos iludamos. Eu não consigo acreditar que uma advocacia geral do Estado peticiona no lugar errado. Eu não consigo acreditar que o governador, que passou os últimos quatro anos em tratativas diretas no STF, jogou uma petição, um protocolo? Nós sabemos que o judiciário não funciona assim. Nós sabemos que, ao peticionar, você pede para despachar com o gabinete do relator. Nós sabemos que um governador do Estado pode pedir uma agenda com o presidente do STF. Nós sabemos que esse processo, ele é um processo normal. Quando eu vejo no Tribunal de Justiça, as tentativas do governador de declarar inconstitucional a lei do piso, eu saio batendo na porta de todos os desembargadores. Porque é meu papel conversar e defender a legislação aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, eu converso com os desembargadores. É um processo normal, natural do judiciário. Como é que o governo do Estado peticiona no lugar errado? Cinco dias depois descobre que peticionou no lugar errado? E vai fazer uma nova petição? O governo Zema está fazendo a Assembleia de Boba, e nós estamos topando passar esse recibo, porque o governo não quis votar o projeto, não quis votar o projeto desde que ele foi para a pauta, porque ele quer um prazo pequeno entre o primeiro e o segundo turno para evitar que os deputados da base dele sejam pressionados entre o primeiro e o segundo turno de votação. Então, ele quer um tempo muito curto entre uma votação e outra para ele conseguir o número necessário de votos, que ele não tem, mas para evitar o desgaste e evitar que a sociedade acompanhe as discussões da Assembleia. Porque, quando as votações acontecem durante o dia, a classe trabalhadora está trabalhando. Ela vai entender, vai verificar os servidores que estão trabalhando. Ela vai ter acesso a essas informações no final do dia, para entender o que aconteceu no Legislativo Estadual, que decide demais a vida dela. E aí, o curto espaço de tempo entre uma votação e outra é para a sociedade não conseguir acompanhar as discussões no Legislativo. Então, tem uma tática em curso, muito nítida, de quem quer o regime de recuperação fiscal. Porque, entre a reunião em Brasília, em que o presidente Lula recebeu o presidente do Senado, recebeu o presidente da Assembleia Legislativa, e, portanto, teve a posição de que, sim, o governo federal quer o diálogo e quer resolver, em definitivo, o problema da dívida... Eu estou atrapalhando todo mundo, não é, gente? Eu peço desculpas. Entre esse momento do debate, da ida à Brasília, e o pedido do governo Zema para prorrogar, teve um tempo enorme. E agora descobrimos que, mesmo alertados pela Assembleia Legislativa, porque foi, fez a petição no lugar errado. E vai ter que peticionar de novo. Hoje é que dia? Hoje é dia 12, aniversário de Belo Horizonte. Nós temos oito dias corridos para vencer o prazo no STF. O governo não quis a prorrogação. E está fazendo um grande teatro para a imprensa, para a sociedade. O governo Zema está fazendo um grande teatro. Com todo respeito ao teatro, não é uma analogia boa, porque a gente gosta muito do teatro. Mas o governo Zema está se comportando, então, vou mudar a minha referência, de forma desrespeitosa com a sociedade, ao fazer o que fez. Então, assim, é gravíssimo. E agora ninguém explica. Porque eu li aqui as notícias no jornal, ninguém deu explicação do porquê foi feito na ação errada, como que a advocacia geral do Estado, qual que é o salário da turma que está lá, que tem o dever de prestar o serviço à sociedade mineira. Mas para destruir a política do piso salarial, Denise, a turma não erra a petição. Para multar o Sinjute em 3 milhões de reais e exigir a execução da multa, a turma não erra o lugar da petição. Para tentar criminalizar as paralisações que o Sinjute fez no último período contra o regime de recuperação fiscal, a turma não erra o lugar da petição. Eu vou encerrar. Para tudo isso, é de uma competência invejável. Mas para um assunto que vai decidir a vida de nosso Estado, a turma erra o lugar da petição. E fica de boa com a Assembleia avançando na tramitação dos projetos da recuperação fiscal. Governador Zema nunca quis renegociar a dívida. E quando viu o protagonismo do presidente da Assembleia, o protagonismo do presidente do Senado, o protagonismo do presidente da República no diálogo correto sobre a renegociação da dívida, acelerou aqui, fingiu que pediu prazo, jogou a petição no lugar errado e vai dizer daqui a pouco que não tem tempo. E os deputados que votarão a favor do regime vão argumentar a mesma coisa, que não tem tempo mais, porque o judiciário não prorrogou o prazo, que o governo não pediu quando deveria ter pedido. Então, é grave, muito grave, o que está acontecendo. Vocês já sabem o que aconteceu aqui, foi distribuído em avulso, não será convocada, de acordo com o presidente, nova reunião para hoje, será convocada nova reunião para amanhã para apreciar os dois projetos do regime de recuperação fiscal. O que quer dizer... Primeiro que o governo mantém, gente, o comportamento de acelerar, mas quer dizer que a tática é diminuir o tempo entre o prazo final, que é o dia 20, e a votação em plenário, em primeiro e segundo turno, de modo que os deputados, de modo que as pessoas não tenham condições de saber a votação que aconteceu aqui em tempo de questionar o deputado. Então, tem uma tática em curso sobre os tempos e prazos aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho muito vergonhoso a Advocacia-Geral do Estado se prestar a esse papelão enquanto Advocacia-Geral do Estado, que não defendeu os interesses de Minas Gerais, do nosso Estado. São as minhas considerações nessa reunião, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado professor Clayton. Presidente, bom dia, bom dia demais deputados, deputada, bom dia assessores, consultores, bom dia de forma muito especial, mais uma vez, aos servidores e servidoras sempre presentes aqui. Bom, eu queria, nesse pela ordem, presidente, mais uma vez solicitar a retirada de pauta desse projeto que nasceu falido, que é um projeto natimorto. O que o deputado Sargento Rodrigues traz, eu já tinha ouvido pessoalmente do governador Cláudio Castro num encontro que eu tive com ele em Aparecida, quando eu o abordei para perguntar quais eram as consequências do regime de recuperação fiscal para o governo dele. E a resposta está aí, deputado Sargento Rodrigues. Um governador que semanalmente vai para Brasília e que agora recorre à Justiça para tentar celebrar novos termos de uma dívida que só se multiplicou com adesão ao regime de recuperação fiscal. E vai pessoalmente, não manda recado, não manda advogado, não fica batendo no governo federal pela imprensa, não se esconde atrás da sua própria mediocridade. E agora, também, deputado Sargento Rodrigues, a deputada Beatriz Serqueira fala dessa mancha, mancha na história da advocacia mineira. Porque o que a GE fez envergonha a história da advocacia mineira. Porque, para quem não tem conhecimento, senhores e senhoras, esse tema, que é a questão da dilação do prazo no Supremo Tribunal Federal, e essa questão da dívida de Minas, ela se encontra em três ações. Uma, nas mãos do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Uma outra ação, nas mãos do ministro Cássio Nunes Marques, e uma outra que se encontrava com a ministra Rosa Weber e que agora, naturalmente, foi para as mãos do Cristiano Zanin. Só que a ação do Cristiano Zanin e a ação do Cássio Nunes Marques já transitaram em julgado. Então, a GE tinha que acionar a deputada Ulisses Gomes. era o ministro Barroso. Mas o mais grave disso tudo, porque a pergunta do deputado Ulisses Gomes poderia ser a seguinte, uai, mas espera aí, a Assembleia de Minas não participou conjuntamente com essa ação? Sim, mas eu quero aqui celebrar a nossa procuradoria, deputado Sargento Rodrigues. Porque a nossa procuradoria alertou a AGE de que ela estava errada. A procuradoria da Assembleia honrando o papel de procuradoria da Assembleia não comungou e não compactuou com essa artimanha vil, desonesta de uma AGE que só hoje advoga contra o servidor público. É isso mesmo. Contra o servidor público. Temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Servidor do Estado advogando contra servidor do Estado. É isso mesmo, professor. Essa é a questão, Sargento Rodrigues. A AGE do ano passado recebe 420 milhões de honorários que foram distribuídos para agora tentar prejudicar o servidor público. Sem falar dos parecidos. Sem falar dos parecidos. E aí, olha só o que acontece aqui, por isso que eu pedi também pela ordem. O mesmo governador que pede adesão ao regime de recuperação fiscal que aumenta em 300% do seu próprio salário. O mesmo governador que se elegeu dizendo que iria abrir mão de regalias, dizendo que o exemplo vem de cima, que a vaca estava sendo comida pelo carrapato. Olha o que que chega aqui nas nossas mãos nesse momento. Está no portal da transparência. Contratos alimentícios do gabinete militar, que é por onde passa aquilo que alimenta o governador, de 2023 para 2024, dão conta que a alimentação do governador custou para os cofres públicos R$ 307.667,06. Ou seja, o governador gasta só com alimento R$ 25,6 mil por mês. Não sei como é que está tão magrinho daquele jeito. Olha lá, 40 vinhos, deputado Sargento Rodrigues, para fins culinários, R$ 179,90 a garrafa. Vinho chileno. Ô governador, por que o senhor não compra vinho mineiro, pelo menos? Presunto Parma, 36 pacotes de 100 gramas, R$ 55,00 a unidade. O governador gosta de um palmito, 120 latas de palmito, R$ 46,91 a lata. Meu Deus, R$ 46,91 a lata de palmito. Só de palmito ele gastou R$ 5.629,00. Castanha de caju salgado em sal marinho, 180 pacotes de 30 gramas, R$ 11,90 a unidade, R$ 2.142,00 só de castanha. Aí eu deixo aqui para encerrar, deputado Zé Guilherme, presidente dessa comissão, qual o gasto com a manutenção da moradia do governador por mês, incluindo segurança? Qual foi o valor que o senhor governador economizou se mudando para Lagoa Santa e não na residência oficial? O senhor doou seu salário esse ano, depois que aumentou ele em 300%, se doou para qual instituição? Ou seja, o governador que pede sacrifício do servidor com nove anos de congelamento tem um gasto exorbitante com a alimentação desse, por isso, mais uma vez, eu repito, não temos condições morais, não temos condições éticas, não temos condições políticas de votar adesão ao regime de recuperação fiscal. Obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã, às 11 horas, para apreciar o PL202 e às 11h15 para apreciar o PLC38 de 2023. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda a lavratura